E aí Como encontras tempo e nunca atrasar, o que é melhor del azar, se é perfeita para ti. Sim, tu és a reina que eu as sorriso, o lugar de fim. Sim, porque o café tomas junto a mim. 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 Música É sé finir porque el café tomás junto a mí Se acabó porque ya se ha secado un fin Música Música Música